Música 45 Rapaz, se tem um cabo a ficha limpa que sabe trabalhar, esse cabo é Pedro. O que ele fez em dois mandatos de deputado não é brincadeira não. Pedro cortou os gastos do seu gabinete e economizou mais de 5 milhões de reais. Pedro é também autor da PEC dos Pendura e Calhos. Olha o que ele diz sobre isso. Eu faço parte de uma geração que não acha que a autoridade é normal receber auxílio moradinho enquanto tem gente dormindo na rua. Botou quente, Pedro. E tem mais. Pedro destinou mais de 85 milhões de reais para os hospitais da região metropolitana de João Pessoa, para o mutirão da saúde em Campina e para municípios em todas as regiões da Paraíba. Só na infraestrutura foram mais de 23 milhões de reais. Esse é o Pedro que defende as famílias que mais precisam. Bora ver o Pedro que defende a liberdade? Solta aí! Eu posso discordar radicalmente de tudo. Eu vou defender a sua liberdade. Como é, Pedro? Eu não posso ter um país onde a discordância de ideias gera uma prisão. Pedro, agora tá explicado, porque tu foi o melhor deputado do Brasil e sete vezes o melhor da Paraíba. É um orgulho que chama, né? É, quais são os imóveis alugados pelo governo do Estado? São alugados a quanto? São alugados pra quê? Pertencem a quem? O governo gastou mais de 200 milhões de reais com aluguel de carro, faz um corte nisso. Gastou mais de 50 milhões com gasolina, mais de 14 milhões com telefonia. Então tá na hora da gente ter uma rebeldia maior, da gente ter uma ousadia, uma determinação, né? De permitir que uma nova mentalidade ocupe um espaço de tomada de decisão pra gente fazer esse conserto necessário. A gente se compromete em realizar concursos nessa velocidade e voltar a respeitar o policial. A gente não consegue fazer segurança pública com qualidade massacrando um policial, impedindo que ele sequer se aposente. Um governador que gasta. Um milhão e feira, vai. Na sua opinião, é? Estudinho. Responsabilidade, né? 14 milhões do governo da Paraíba. Com telefonia. É um sem noção, né? Falei esse caramba, né? 50 milhões do governo da Paraíba. Em gasolina, é, com desperdício. Com desrespeito. Tudo junto. Podia tá indo pra saúde, pra educação. Posso mostrar quem foi que fez? Quem? Ah, João do Involvimento. Eu já imaginava, só que eu não queria dizer. Dói ver a nossa Paraíba sendo maltratada desse jeito. E o que machuca ainda mais é ver o atual governador, a pessoa que poderia tentar resolver os problemas do Estado, sentada atrás de uma mesa, de braços cruzados, enquanto o povo perde tudo o que tem, inclusive a dignidade. Nunca me acomodei. Nunca fiquei de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu. Se vejo que dá pra resolver, corro atrás e só paro quando encontro a solução. Por isso me preparei, busquei ideias que deram certo em outros lugares e me reuni com a equipe de especialistas, alguns dos mais preparados do Estado e do país, pra montar um grande plano. Juntos, estudamos os problemas da Paraíba pra encontrar uma ação que fosse inteligente, que atuasse em várias frentes pra ajudar a gerar emprego e melhorar os serviços. E a gente conseguiu. Para gerar emprego, Pedro vai zerar o ICMS para empresas que faturam até 150 mil reais por ano e reduzir a burocracia com a criação do Agiliza Paraíba, estimulando a abertura de novos negócios. Agora é mais emprego! Para transformar o sertão num grande polo de agricultura irrigada, Pedro vai trabalhar junto com o governo federal para concluir o terceiro eixo da transposição do São Francisco. O Pedro é mais emprego! E vai viabilizar a duplicação da BR-230, articular a duplicação da BR-104 e reativar os 30 quilômetros da linha férrea para carga no trecho Santa Rita Cabedelo. Com Pedro, a Paraíba pode muito mais! Se inspirar em ideias que deram certo em outros lugares também pode ajudar na geração de empregos aqui no Estado. Um bom exemplo são os grandes polos turísticos, como o do Ceará, Bahia e até mesmo aqui do lado, como em Pernambuco e Rio Grande do Norte. Temos um litoral incrível e pouco explorado, mas temos também diversos atrativos como a Pedra da Boca, o Vale dos Dinossauros e vários outros com potencial para gerar emprego e renda em todas as regiões do Estado. Assim como na região do Vale do São Francisco, que fica entre Pernambuco e a Bahia. Vamos aproveitar a chegada das águas da transposição para investir na implantação de polos de agricultura familiar, também de agricultura irrigada. Se deu certo por lá, a gente vai fazer dar certo por aqui. Como deputado federal, Pedro votou a favor e defende que o Auxílio Brasil continue sendo pago em 2023, se tornando um programa permanente. Pedro também votou a favor do programa Emprega Mais Mulher, que incentiva a qualificação profissional e amplia o crédito para mulheres, permitindo que elas possam abrir e manter seus próprios negócios. E é autor do Estatuto do Aprendiz, que estimula a capacitação profissional e a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Agora é Pedro 45! Aprendiz, que é um tempo de trabalho. Aprendiz com a capacitação profissional e a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Obrigado.